E está marcado para a próxima segunda-feira o depoimento do dono da fazenda suspeito de abandonar dezenas de cabeças de gado em Guarani de Goiás pelo menos 200 cabeças de gado teriam morrido aqui o doutor Humberto Soares, que é o delegado que está cuidando desse caso está via internet Delegado, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo Muito obrigado aí pela informação Ontem eu cheguei a dar uma informação de que o senhor estava aguardando o dono dos animais para prestar depoimento Ele compareceu, delegado? Perfeito, até hoje o dono dos animais não compareceu para prestar depoimento na delegacia Ele já deixou de atender as solicitações da polícia por duas vezes Mas eu consegui contato com a advogada dele e ele está certo de vir aqui na segunda-feira, às 10 horas da manhã O número de cabeças de gado que morreu aí continua naqueles 200 animais? Até o presente momento Nós certificamos que 130 animais morreram Mas pelos trabalhos que todos os órgãos de segurança pública e a Secretaria do Meio Ambiente fizeram lá na fazenda Nós temos uma estimativa de que 200 animais possam ter perecidos por conta de mais condutas do proprietário que não proveu a alimentação devida a esses gados Delegado, é um caso isolado nessa propriedade ou existem outros criadores aí que também tiveram problemas e que acabaram perdendo animais? Não, é um caso isolado Não tivemos problemas nesse sentido aqui na nossa região Só que há alguns anos atrás, acho que há dois anos atrás já tinham outras denúncias de que esse mesmo proprietário estava enfrentando esses problemas Só que não com o número de animais iguais a essa denúncia de hoje A gente continua acompanhando então a investigação Quero agradecer ao delegado Humberto Soares que está falando com a gente sobre esse caso de Guarani de Goiás Delegado, obrigado Obrigado aqui pela participação A ligação não está muito boa Mas deu para a gente compreender o trabalho que a polícia está fazendo aí E a gente continua acompanhando para ver se na segunda-feira o dono desses animais comparece aí para prestar depoimento Boa tarde, delegado Boa tarde, obrigado O que não dá para entender, né Elias Duzentas cabeças de gado O Elias fez as contas que eles estão em torno de um milhão de reais Agora, espera aí Numa crise dessa O mercado está superaquecido para a venda de animais Você vai deixar duzentas cabeças de gado Duzentos animais morrerem? Não era mais fácil vender mais barato Fazer uma liquidação Fazer alguma coisa? É estranho, né? O comportamento desse criador É verdade É muito estranho mesmo, né? É muito estranho mesmo